Gente, os cachorros rebrincãs corram assim. Deu o torcinho pra eles. Olha lá o Rex. O Rex corram assim na boca. Gente, que gracinha. Esse é o pra esconder aqui, ó. Magali pegou um. Olha lá, o Todd tá latindo. Que era o meu assim. Oi, gente. A Lara tá atrás do Rex. O que foi que era? Ixi, pegou o seu... Pegou o seu ossinho, Magali. Pegou. Ai, que gracinha. O Todd tomou o ossinho. O Todd tomou o ossinho. Ai, ai. Esse é malvado, Todd. Devolou o ossinho. Vamos ver o que vai dar. Os três lá tá atrás de um ossinho só. Vamos agarrar a triste. Que o Todd tomou o ossinho dela. Toma, gente. Do Rex. O Rex é gordão. Mais forte. Se as duas é magrela. Toma, Lara. Dele? Oi, Todd. Oi, Todd. Oi, Todd. Dá esse ossinho pros cachorros, né, Todd? Dá pros seus filhos. Dá o ossinho pros seus filhos, Todd. Dá o ossinho pros seus filhos. Dá, meu filho. Dá, Todd. Dá. Dá. Dá o ossinho. Dá o ossinho. Dá. Dá, moço. Dá. 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 Vixe, o Rex tomou o posse do ossinho. Toma dele, Magá. Toma dele. Você é barba. Toma. Toma dele, Lara. Toma dele, Rex. Toma, Magá. Ixi, caiu. Pega, pega, Magá. Pega, Magá, que o Rex consegue pular direita. Ixi, pulou. Gente, gente. E você, Riqueza? Você tá brava latindo? Cadê o Todd? Ah, Todd, moço. Tá gostoso o ossinho? Tá gostoso. Olha lá. Gosto gordo. O que foi, Magá? O que foi, Magá? O que foi, Lara? Tá chorando querendo o ossinho, meu filho. Não quer dar o senão. Seu irmãozinho é malvado, toma dele. Tá latindo querendo o ossinho. As duas tá latindo. O Rex tá rosnando. O Rex tá rosnando. O que foi? Ai meu filho, tá bafo demais Tava sim Chegou a engasgar, tô de late Toma do Rex Tá arrasando o Rex Vai lá separar riqueza Celci tá latindo lá riqueza Vai separar riqueza Olha lá, olha lá Celci riqueza Cuida de Deus riqueza O Rex tá bravo Nossa deus, que braveza gente Que braveza Meu, o Rex defendendo osso Pegou, pegou, pegou o osso Pegou, ai quase Olha o outro comendo O outro com uma quietinha aqui gente Olha gente Olha Olha o Todd Olha o Todd comendo Tá Todd Tá Todd o osso Pegadeiro riqueza Pegadeiro riqueza Pegou um osso Pegou um oce Pegou um oce Tá Todd Da osso Tá Da osso da osso Osso Malina, posso subir? Não Aí é perigoso Aí é perigoso Aí é perigoso, rapaz Volta aqui Lara 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 Dá, Lili Dá, papai Dá Dá o ossinho Dá 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 Se eu pegar o ossinho Ixi Pega dele, riqueza Só tá andando de longe Ixi Ixi Ficou sem Pegou Agora a riqueza pegou Ixi Correu Ah, seus espécies Eu dou Cadê o molex? Ficou sem ser o ossinho Amanhã Amanhã eu traço pra vocês Três A cara dele, bobão Amanhã você deixa Se pegar não, tá? Oh, meu Deus Ficou sem o ossinho Olha lá A Magali vai atrás dela Esses dois Pra cima Não pode É perigoso Tá chamando o Rex Commissão 的人 Quanto Ficou? Tune Passender Passender Passender